Olá, tudo bem? Hoje nós estamos de volta aqui no canal para mostrar uma cozinha que eu reformei. Esse casal, eles são americanos. O nome dele é Mark e o nome dela é Rebeca. Eles me encontraram através de um parente que assistia aos nossos vídeos do YouTube e eles entraram em contato dizendo que eles queriam reformar a cozinha. Eles estavam morando aqui nessa casa já por alguns anos com a cozinha antiga. Eles demoliram algumas coisas e eles pretendiam fazer a reforma da cozinha eles mesmos. Mas logo no princípio eles viram que era muito difícil, que eles não iam conseguir. Então eles entraram em contato e falaram, por favor, venha nos salvar. E essa cozinha realmente trouxe um desafio, porque eles queriam uma ilha, eles queriam bastante gabinetes, eles queriam tirar uma porta, eles não sabiam como fazer para que a cozinha ficasse maior. Então quando eu cheguei e tirei todas as medidas e sentei lá no meu programa, na minha prancheta, eu vi que daria para a gente colocar uma ilha, fazer uma cozinha melhor, mas nós teríamos que pegar um pedaço da sala. Então foi isso que nós fizemos. Nós pegamos aproximadamente 80 centímetros da sala e do corredor, fechamos a passagem que tinha para a sala de jantar, porque eles não usam a sala de jantar. Eles disseram que nos quatro anos que eles moram aqui, eles nunca usaram a sala de jantar. E assim como na minha casa, se você viu o vídeo da minha casa, é só realmente dar a voltinha aqui no corredor, que você tem a sala de jantar bem pertinho da cozinha. Mas a cozinha ficou bem melhor sem ter uma passagem no meio dela, porque a gente pôde usar para colocar o refrigerador. E eu vou mostrar para vocês. Esse carro aqui você conhece, né? Esse carro aqui é o do Cristiano. O Cristiano está aí, o Daniel está aí, o ajudante dele, o Mark está aí, a Rebeca está aí também. Mas eu acredito que eles não vão querer aparecer. Então nós vamos olhar a cozinha. Roda a vinheta! A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Música Música Aqui você pode ver a bagunça que fica na garagem quando nós estamos no meio de uma reforma. Nós ainda estamos fazendo outras coisas. Depois da cozinha ele resolveu fazer o piso, a sala, a iluminação, a pintura, os rodapés, os batentes. Então ficou um monte de outros trabalhos que a gente tem que fazer. Hoje eu vou mostrar para vocês só a cozinha. Porque o resto é só a parede pintada, rodapé novo, essas coisas. A gente ainda não vai mexer na sala de jantar, nem nos outros cômodos. No futuro talvez a gente volte para fazer os banheiros. Mas o orçamento deles permitia agora que eles fizessem a cozinha. Então a gente vai passar pelo meio dessa bagunça aqui e entrar na cozinha nova. Mas antes disso fica aí com as imagens de como a cozinha era. E eu mostro para vocês daqui a pouco a transformação. Vamos lá? Vamos lá? E eu mostro para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que chama de alcove e ele inseriu esse exaustor aqui dentro então quando tiver cozinhando e tiver vapor fritura por exemplo se você quiser fazer um hambúrguer dentro de casa hambúrguer faz uma fumaça terrível então você coloca uma chapa aqui essa chapa esquenta você faz o hambúrguer e toda a fumaça sugada não não sai nada para o lado de fora é excelente eu recomendo qualquer pessoa que for fazer uma cozinha nova coloque um exaustor e não economize no exaustor não compre um de 300 cfm de 400 fm vai de 700 fm para cima é barulhento é mas é só na hora que você tá fazendo a comida e você precisa que essa fumaça saia da casa você não vai se arrepender e aqui olha só que a gente tem o pot filler o pot filler é uma torneira quando você tiver cozinhando e você precisar de água você quer encher uma panela de água para cozinhar o macarrão você vem aqui essa torneira ela alcança todos as bocas sendo que a última boca aqui ela é uma boca de que a gente chama de warm zone é só para você deixar o alimento ali para para que ele continue quente ela não cozinha então essa torneira ela pega exatamente essas cinco bocas aqui então é uma mão na roda você ter a torneira aqui perto ao invés de ter que vir com a panela ou pegar encher lá na pi jogar aqui mas infelizmente ela só tem água fria ela não tem água quente agora vamos ver as outras coisas que nós fizemos aqui nessa cozinha ficou linda essa ilha não ficou eles acharam para minha surpresa essa pia farmhouse farmhouse é a pia que sai para fora do gabinete e você tem a pedra só dando a volta aqui essa farmhouse que eles encontraram ela é de ferro que nem as banheiras antigas aqui dos Estados Unidos ela é de ferro fundido e ela tem esse acabamento que parece uma louça qual que a vantagem dela a ser desse jeito e não de louça porque a louça é porosa a louça mancha então por exemplo se você tiver trabalhando com mirtilos blueberries ou cerejas ou morangos e esse e essas frutas ficarem sentadas numa pia de louça ela vai manchar a pia e essa pia de ferro não ela pesa você não tem ideia e mas ficou excelente ela tem aqui o ralo na lateral depois você vai ver aqui aqui e eles escolheram os tanto a torneira do pot filler como essa daqui que também tem a mangueira em nate black é que é o preto que não é brilhoso é um preto fosco isso aí essa é a palavra fosco e aqui nós colocamos a lava-louça e colocamos também um painel do mesmo gabinete para esconder a lava-louça louça então aqui a gente tem a lava-louça e ela tem esse essa porta de gabinete que é mais ou menos igual a todos os gabinetes que nós usamos aqui na ilha e essa pedra você lembra dessa pedra você já viu essa pedra essa pedra aqui a da minha casa se chama quartzite e essa aqui é dolomite é quase a mesma coisa ela parece a pedra da minha casa mas ela não é ela é uma dolomite ela é uma pedra na natural ela precisa ser polida e enserada pelo menos uma vez por ano para que ela fique assim linda como sempre e mas vale a pena é ficou muito bonito esse botão aqui você deve estar se perguntando ele aqui é o botão do disposal disposal é o triturador de alimentos então você joga é só só pode jogar no triturador aquilo que você comeria tá você comeria casca de cebola não então você não pode jogar casca de cebola no triturador você comeria osso não então não pode por osso no triturador mas tudo o resto o resto de vegetais resto de tomate cenoura outras coisas resto do prato antes de botar na lava louça você pode jogar tudo aqui no triturador tem que ligar a água ele tem que estar com a água rodando e aí você aperta o botão e ele liga e olha só que legal vai vamos supor que você tá com a mão suja aqui fazendo massa e você quer ligar a torneira olha só uau você lava sua mão tal e aqui você desliga legal né e aqui a gente tem o dispenser que é onde você coloca o detergente né para você apertar assim e pôr na bucha e lavar sua louça se bem que a gente quase não lava a louça aqui eu ponho tudo dentro da lava louça louça até panela eu já comprei as minhas panelas todas de teflon ou de tefal não sei como fala e eu coloco tudo lá eu não lavo nada 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 eu ponho tudo lá se a gente tem lava louça é para usar né negócio de lavar a louça na mão depois por dentro da lava louça não não tem sentido e os pendentes que você achou dos pendentes você gostou achei que eles ficaram lindos aqui o teto não é muito alto não é mas eu achei que eles ficaram excelentes a iluminação também nós trocamos se você lembra das fotos anteriores o telhado era mais baixo nós subimos o telhado que nós conseguimos o teto né não o telhado nós subimos o teto o máximo que nós conseguimos e eu trabalhei com dois tipos de lâmpadas né de luzes uma uma lâmpada é mais forte que a gente chama a lâmpada de trabalho e a outra luz tipo de luz que essa mini recess light são as realmente de accent que são para dar para dar uma beleza maior eu vou apagar a luz de trabalho para você ver como é que fica eu acho que é essa daqui ó não é então é a noite quando você não tiver cozinhando não tiver trabalhando você pode apagar essas luzes mais forte e deixar realmente essa daqui que ela faz um desenho nos gabinetes ela 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 embeleza por assim dizer o ambiente né vamos ligar para ela e agora vou mostrar para vocês essa bancada aqui a gente tinha uma porta que saía para o lanai para a parte de fora e como ela queria bastante gabinete a gente ainda tinha que colocar um microondas e também a gente tinha que colocar uma geladeira de vinhos eu tive a ideia de realmente fechar essa porta porque existe uma porta ali não precisa de duas portas e realmente fazer essa outra bancada aqui ela até até já tem a cafeteira a ilha dela é chique ali no canto então além da ilha e além daquele balcão ali do lado do fogão ainda tem toda essa parte aqui que dá realmente para você colocar outros eletrodomésticos fazer um pão fazer um bolo colocar a batedeira e aqui ela colocou eles colocaram a geladeira de vinhos e olha só esse esse aqui é o microondas a gente resolveu em vez de deixar o microondas aqui em cima da bancada fazê-lo embutido dentro dos gabinetes eu recomendo que você coloque o microondas dentro dos gabinetes se você não usa muito tá por exemplo na minha casa eu uso bastante eu esquento muita coisa no microondas e eu uso às vezes cozinho coisas no microondas que o microondas também é forno então quando você usa bastante melhor que ele seja mais alto é melhor que você coloque ele num gabinete alto e você possa realmente usar toda hora mas quando você não usa muito é de vez em quando não tem problema porque é um pouco mais difícil para baixar e colocar e aqui é uma briga que eu perdi vou contar eu queria que fossem três janelas aqui é uma janela e aqui é outra janela eu queria que fossem três janelas para que a vista do quintal fosse maior mas os proprietários falaram não a gente quer duas aqui a gente quer duas então acabou ficando duas e o cristiano fez as molduras a gente desenhou as molduras eles não gostam de coisa muito moderna eles queriam uma coisa bem clássica então a gente desenhou nesse estilo tradicional contemporâneo depois eles vão essas janelas ainda precisam ser limpa e as etiquetas precisam ser tiradas tal mas vai ser interessante de ver como é que eles vão assessorizar ou colocar os eletrodomésticos e as decorações aqui e aqui do lado de cá a gente tem espaço para quatro bancos por enquanto eles colocaram dois né e aqui vai ser realmente aonde eles vão fazer as refeições deles eles não têm mesa de almoço eles querem realmente é fazer as refeições deles aqui na ilha se por um acaso eles forem dar um jantar eles irão usar a sala de jantar ali ao lado é só trazer o prato daqui levar para lá e uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é uma coisa aqui nos estados unidos que chama lazy susan lazy susan ao pé da letra significa susan preguiçosa vem ver geralmente esse canto aqui do gabinete ele não é usado porque se o gabinete termina aqui e o termino aqui você perde aquele espaço lá no canto mas a gente tem essa porta que abre assim e aqui dentro a gente tem essa rotatória isso se chama lazy susan susan preguiçosa porque ela pode rodar em vez de ir lá no fundo e pegar eu não acho que a susan era preguiçosa na verdade acho que ela é muito inteligente viu não acha porque para inventar um negócio desse aqui tem que ser inteligente então é uma ótima solução para você usar todo aquele canto ali que de outra maneira seria perdido e aí você talvez pergunte a mas essa dispensa que é muito pequena para guardar os alimentos é mesmo a gente tinha que vir pensar uma outra solução e o que que a gente fez a gente mudou a saída do corredor vem cá vou mostrar para você o corredor original o corredor original da cozinha para o master para lavanderia ea garagem era neste canto aqui então que que nós fizemos eu a nós projetamos essa dispensa aqui e nós mudamos o corredor para o meio então tá um pouco bagunçado que ainda está em obra tá então agora o novo corredor é esse aqui que vai direto para lavanderia e para o master e agora a gente tem essa dispensa enorme porque precisa de uma dispensa então na hora de projetar eu pensei aquela não vai dar conta mas agora a gente tem essa daqui eles ainda vão colocar as prateleiras e outras coisas mas dá uma olhada dentro para você ver como ela é grande e a pente tem tem a luz aqui dentro dela e a gente colocou uma porta de correr vai ter depois aqui uma um puxador e aqui você fecha dispensa dispensa já do lado da cozinha foi uma ótima ideia tirar passar o corredor daqui para cá porque até o deslocamento é melhor em vez de você virar assim voltar você vai direto para lavanderia e você tem essa dispensa enorme que dá para guardar um monte de alimentos aqui dentro outras coisas que nós poderíamos falar são do backsplash dos puxadores os proprietários escolheram a esse backsplash mais escuro não é os proprietários escolheram os puxadores em dourado e resolveram colocar a torneira preta você não precisa combinar tá hoje não precisa ser tudo dourado ou ser tudo preto ou ser tudo cromo as pessoas misturam o dourado com preto com o cromo com backsplash então isso não tem problema você pode o que você gostar porque a casa no final é sua não é eu como designer de interiores eu posso guiar para fazer as melhores escolhas a gente escolheu desde o começo ela queria os gabinetes brancos nós fizemos a ilha em azul marinho porque depois de visitar minha casa ela gostou então a ilha azul marinho com os puxadores dourados e os gabinetes brancos pote filler preto torneira preta botão do disposer e o dispenser aqui preto e é assim espero que você tenha gostado essa cozinha talvez você esteja se perguntando quanto tempo demorou essa cozinha demorou 45 dias nós estamos duas semanas a mais aqui nossa casa porque depois é o famoso já que né já que vai fazer isso porque não faz isso já que vai fazer isso porque não faz isso então a gente acabou fazendo o piso da sala pintando a casa inteira fazendo as portas os rodapés era só a cozinha no primeiro momento depois vários outros trabalhos foram sendo acrescentados mais 45 a 60 dias é é bastante tempo uma cozinha geralmente uma cozinha a gente consegue fazer uma cozinha em 30 dias e essa aqui ficou muito boa eles estão muito felizes comparado a cozinha que eles tinham antes né eles estão muito felizes é um sonho que eles tinham desde que eles compraram essa casa de reformar de ter uma cozinha nova e eu espero que o ano que vem a gente volte para fazer os banheiros são dois banheiros o banheiro do master e o banheiro das visitas porque eles são um casal jovem que não tem filhos ainda e nós vamos parando por aqui por esse episódio mostrando essa cozinha linda maravilhosa se você ainda não se inscreveu por favor se inscreva e acione as notificações porque você vai receber um aviso toda vez que a gente colocar um vídeo aqui no canal espero que você tenha gostado e eu vejo vocês na semana que vem toda quinta-feira às 18 horas do brasil tem um excelente final de semana vai vai e aí 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 e aí